Eu amo! Amo mesmo? A putarinha! Complicado! Complicado! Sem que a putaria não abandona nunca! Já escolheu quem é que você vai beijar hoje? Ainda não! Já pegou repórter? Inscrito no canal! Lógico, tá ligado! Há muito tempo! Muito tempo! Sabe de tudo que rola no canal! Lógico, já apareci no Alberto, você tá ligado! Inclusive? Inclusive de tudo! Nos vídeos tudo assim, de munganga, de tudo! E hoje veio pro rolê e encontrou a gente aqui do nada! Que que sou seu fã, você tá ligado? E veio dar um depoimento aos meus inscritos aí, né? Deixa uma mensagem, aquela que sai do coração, vai! Tô camado numa menina aí, velho! Sabe que a menina sabe, fica tiraneu! Tá, mas ela tá aqui? Tá, oi! Tá aqui? Quem é? Me mostra quem é! Não pode mostrar não, tá bem o outro! Tá com outro cara? Tá, oi, tá bem o outro! Peraí, peraí! Você está gostando de uma mulher comprometida, é isso? Não, comprometida não! Ela terminou com o cara, mas o cara tá aqui, tá ligado? Tá, mas então ela está com o cara? Não, ela não tá com o cara! O cara tá aqui, mas ela não tá com o cara fraca! Aí é chá, né? Você gosta de uma mulher que terminou um relacionamento recentemente? Eu! Mas você já ficou com ela? Não, fiquei, tô querendo! Peraí, você já gosta dela sem beijar ela? Meu coração é fraco, velho! Meu coração é fraco, né? Muitas mensagens de carinho... Com certeza! Que vocês trocam direct? Não, ela só dá bolo de mim, velho! Ela só tira eu! Por que você acha que ela não está te querendo? Ah, eu acho ruim, né? Porque eu sou morelinho, trabalhador, não uso drogas, só pela ódio! Elas gostam do contrário, né? É difícil! Repete comigo, qual é o nome dela? Não vou falar o nome dela não, Lombra! É! Lombra, Lombra! Essa mulher aí tá complicada, hein? É, Lombra! Melhor não mexer não! Dica é Sabrina, beleza? Repete comigo! Sabrina! Sabrina! Larga esse fanfarrão! Larga esse fanfarrão! Vem viver ao meu lado! Vem viver ao meu lado! Por você! Por você! Eu começo a usar coisas ilícitas! Eu começo... Não! Não, isso não! Isso não, né? Sabrina! Sabrina! Vem ser! Vem ser! A tapioca! A tapioca! Não, isso não pode falar não! Não, não! Esquece então! Sabrina, eu te amo! Sabrina, eu te amo! Tá ligado? Você ama, é? Amo! De coração, certo? Bom! Quem é ela então, né? Eu! Quem é ela? Você tá ligado? O Amores faz coraçãozinho! O Amores tá no ar! Ai! Ui! Tem que acabar essa noite! Como é que? Tem que acabar essa noite! Então vai, canta você! Segura aqui! Tem que acabar essa noite! Tem que acabar essa noite! Como é que é o negócio? A bolsa do meu tempo desse? Não, tá na promoção não! Ele tá vendendo a minha bolsa! É porque tem coisas de valor aqui! Tem valor aí? Por que tem valor aí dentro? Vai! Tá ligado, né? Os valores! Não, eu não sei não! Sai! Mentira! Tem nada aqui não! 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 Agora vou falar! Agora é o momento da seduzência, né? Meu nome é Carol! Fico seduzindo as pessoas, fala! Eu não! Não! Fico ali seduzindo agora! Eu não! Tava de boa! Ele quem? Nem conheço! Não achou um cara elegante? Não! Como assim? Não gosto de ninguém? Sagem, sem! tem que é um homem bonito não sei o homem não tem que bater o olho aqui pra mim agora tá agora já posso tentar viu algum homem bonito aí no amor de deus que é isso meus inscritos vão pensar em mim nem só de história feliz vive o homem né eu fui talaricada velho mas era amiga não é quase melhor amiga quase melhor amigo a minha casa direto eu terminei e ela ficava assim volta que não sei o que deu duas semanas depois que eu tava ficando com ele de novo ela tá namorando ele então peraí mas ela não pegou enquanto você namorava então tá o que isso não é talaricada gente comenta aí é mas não era solteiro ele uma semana eu fui na casa dele na quarta na sexta eu vim embora dos meus filhos com ele na hora da sexta ela foi lá mas você estava só ficando mas ela foi falsa você ama ele não porque está nervosa fala seu nome ana ana carolina só isso né tem um vulgo assim uma coisa não aninha que eles estão gritando aí fake news mas por que por que ele fica falando isso que conversa fiado porque são os invejosos por isso tem a ver isso aí você gosta dessas coisas da igreja lá bezerra que o burguê bezerra que polêmica fala aí fala aí e aí é boa não troca é como assim que troca troca do primeiro só isso é ver como é que ele vai sair vamos ver que vai dar prova do primeiro é pai até que negócio de troca também é por isso que estão solteiro vai vão ver agora na frente você tá prestes a perder viu não só se chegar alguém lá agora o meu parceiro que a mulher dele aqui e aí eu se perder pra ele você não vai matar com ninguém um grande ninguém amor de deus não falei 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 e aí o que é que você acha das mulheres dos outros dos outros é paia é boa o que é que você gosta que eu já tô forjando nem eu de rosa disse qualquer de rosa a minha cadê o que ele tá aqui deixa lá se ele pra lá esqueça de rosa eu saia no cesso confusão danada querendo a mulher dele mas aí sarrou nele que é só tumulto não confusão né isso é isso melhor não mexer não né é stefani vai stefani amo muito entendeu e eu tenho que mandar matar ele agora tá larico safado um beijo pra estefani não vai dar um beijo para todas as cacheadas de minas gerais é nóis um beijão do meu coroa também marcelão queria mandar um beijo para nicole minha gris me bate mas eu amo ela infelizmente só isso né só isso termina no sambinha vai sambinha com tênis amarrada uma nota é bom é sambinha falar com quem agora o eduardo o que hoje é camisa de time bonézinho da laco na costa da ogla esse é doido calcinha da qual é o calcinha é calcinha rosa ainda parece bom eu tava falando da calcinha não se é doido sai embora eu tava falando da calça vou falar agora com a fala se tudo bem tudo tá com vergonha porque tem costume de tv não é o seu momento hoje tem as meninas que bebem e as meninas que comem né é o seu não comer não tiver coisa para comer no lugar não é assim a exigência comida aqui eu gravei agora falou que queria o uísque de 25 reais você é comida né é eu quero saber o seguinte que você acha desse rapaz de blusa de time corrente cara não quer meu homem é doido é ele é prato aqui de boné vermelho como é melhor não né mas então pra maciar as coisas faz uma declaração pra ele aí você não se declarou pra ele hoje eu não sou boa com as palavras mas é só declarar amor me fala um poema aí fala o nome dele mateus desde que eu te vi a primeira vez desde que eu te vi a primeira vez meu coração bate mais forte o meu coração bate mais forte quando lá em casa minha mãe faz varofa tá bom esquece a varofa agora é uma entrevista podemos chamar de entrevista internacional né e as entre o internacional que é um jovem do que você apareceu aqui no meu canal no carnaval 2019 disparou né a alma chegou né eu sou sorry because i don't care about the chaos of everyone because i work a lot forget everything that i'm that i'm working right i got a car and all the thing that i need to say é o que eu ia dizer sobre se o conceito mudou já se passaram três anos se o conceito mudou em relação aos novinhos magrelinhos e etc no 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 i like some of the team guys because a lot of have the big big instead of me i like some of that big 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 pra aí de fechar uma mensagem em português para que meus inscritos possam entender que teve legenda e cês viram que teve legenda né uma mensagem em português né falando pra quem não tá sabendo escolher o homem o homem do momento o gente tem que olhar o que não ficou na linguiça não que ele todo homem tem o negócio é sentimento que tá difícil de achar voltando é sentimento é bom vai sentimento que é pior que todo homem tem para dar entendeu sentimento do homem tem para dar não isso tá falado falei com quem entende diretamente de nova contagem para o mundo né e isso foi uma nova contagem for the world é isso seu nome que eu quero saber raissa vulgo raissão vulgo que raissão dia dos pais né dia dos pais né e você não tá com o seu naturalmente que não não já passei de dia agora passar um pouquinho no pagode abandonou o pai pra ir para o bailão claro você acha certo isso é legal né mas tudo bem o sarah copinho stanley tá aqui é sinal de bebida alcoólica exatamente pode ter refri aqui a revirante é refri o web gerante bebendo que o uísque o que que mentiu para os meus inscritos ela é fofoqueira fofoqueira demais não pode é moça de família moça direito mas puta que ela assim que ela vê gente espera aí que ela já fez que você pode contar pra gente aqui na boca hoje hoje beijo hoje tira beijou no beijo é jovem tá vendo o irmão o irmão dela pode não pode saber pode é verdade não pode mentir né pode mentir não pode mentir saber aí o seu nome né como ele se chama sei lá eles me chamam de a tal vulgo cavalona vulgo cavalo mas por que que vocês não porque eu sou cavalo né o que aconteceu é que ela desceu o chão revolando quebra o cu de poupa o teu chão e vai cavalo não vai cavalo na chave até o chão isso é cavalona eu sou cavalona a mãe não deve saber disso né a mãe sabe de tudo que eu faço eu não escondo nada dela o que que ela acha disso ela também é uma cavalo a mãe ela é bonitona gostosona chamando sua mãe de cavalona minha mãe cavalo bom já não eu tô só pra beber mesmo bebê só beber quem quiser pagar uma cerveja cerveja não eu gosto de whisky ai o famoso vinte e cinquinho vinte e que vinte e quinho que é isso é o whisky vinte e quinho bom quem quiser pagar um whisky pra ela aceito vinte e cinquinho viu gente é isso um